Música Nos primeiros cinco meses de 2024, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania registrou mais de 74 mil denúncias de violações contra a pessoa idosa. Um aumento significativo em relação aos números de 2023, que chama a atenção para a vulnerabilidade dos nossos idosos e a urgente necessidade de defender os seus direitos. Isso representa uma média alarmante de 494 casos por dia. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul lideram essa triste estatística. No Rio de Janeiro, a ouvidoria do Ministério Público registrou 13.927 denúncias de agressões contra idosos entre janeiro de 2020 e junho de 2024. Idosos entre 70 e 74 anos foram os mais afetados e 60% das vítimas eram mulheres. Infelizmente, os casos de agressões e abusos continuam a aumentar, mostrando que ainda temos um longo caminho a percorrer no enfrentamento desse tipo de crime. Para discutir esse assunto crucial, como identificar as agressões, conscientizar sobre o crime e, o mais importante, quais os canais para denunciar? Recebemos a doutora Fátima Henriette de Miranda, presidente da Comissão de Atendimento à Pessoa Idosa da Ordem dos Advogados do Brasil RJ e a doutora Sandra Rabelo, presidente do Departamento de Gerontologia da SBGG RJ. Olá! Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade de vocês estarem aqui nesse estúdio, na TV Alerje, falando e esclarecendo, compartilhando, na verdade, né? Acerca desses números que nós falamos tão alarmantes, mas que, infelizmente, são reais, né? Doutora, a que a senhora identifica esse número alarmante? Por que, infelizmente, as agressões aos idosos, principalmente no Brasil, estão tão grandes? Para identificar uma... quando o idoso, ele começa a ficar assim, arredio, e começa dentro da família. Às vezes, as pessoas próximas a ele não têm aquele olhar, aquele cuidado, que pelo fato... Inclusive, eu entendo sobre a parte dos cuidadores, da família, dos netos, né? Porque o idoso fica lento, ele começa a ficar lento, ele começa a ficar assim, sem ter a voz. É o processo natural do envelhecimento, né? Então, ele começa a ser repetitivo, e as pessoas não têm muita paciência. E, às vezes, o fato de você... estou sem paciência com você, você está falando demais, você fica... você fica perguntando muito. Eu entendo isso como uma agressão. Uma agressão verbal. Mas aí, a pergunta também se estende à senhora, doutora Sandra. Até que ponto a gente pode identificar essa agressão? Porque, como eu falei, como os dados falaram, 494 casos por dia... Alarmante. É muita coisa. Então, doutora Sandra, o que a gente pode identificar, fazer esse raio-x? Por que que tantos casos, e só aumentam, são crescentes, principalmente no Brasil? Então, primeiramente, obrigada pelo convite. Eu vou discordar um pouquinho da minha grande amiga, doutora Henriette. Por que que eu vou discordar? Porque no artigo terceiro, a gente lendo a redação, essa redação foi um pouco punitiva para a família. Porque ela, em princípio, coloca a obrigação do cuidado na mão da família. E muitas das vezes... Desculpa interromper a senhora também. De acordo com o artigo, a senhora está com o quê? Sim, o artigo terceiro, está tudo idoso. Obrigada pela lembrança. Exatamente, porque é muito importante a gente esclarecer. É super oportuno que a gente comente sobre a nossa lei, né? A nossa lei que garante os direitos fundamentais da pessoa idosa no Brasil. A lei 10.741, que é sancionada em 2003. Todo mundo pode ter acesso a sancionada. Todo mundo pode ter acesso na internet, é fácil, é só jogar a lei, o número da lei, e aí a lei vem, e aí pode ter exatamente conhecimento total dos 118 artigos que a lei determina. Mas no artigo terceiro, realmente, há um trabalho de timidez em relação à implementação da política pública de indefesa da pessoa idosa. Porque nesse artigo terceiro, ele coloca, em primeira instância, a obrigação da família. Mas muitas das vezes a família está despreparada para o cuidado, como a doutora Fátima colocou. O processo degenerativo, cognitivo, que acomete a pessoa idosa longeva, é uma doença. E, portanto, a família tem que estar preparada e instrumentalizada para esse cuidado. E aí, a gente, lendo no artigo terceiro, a obrigação da família, depois da comunidade, da sociedade, e aí vem do poder público. Então, o poder público está na última instância da redação da lei, e quando deveria estar em primeiro momento, porque o poder público, cabe ao poder público o quê? O implemento dessa lei. Então, se o poder público implementa a lei, instrumentaliza a família e instrumentaliza a sociedade, aí sim, a gente reduz o quadro de violência. Então, é como se o poder público tivesse que conscientizar mais a população, porque, como a doutora Fátima falou, a família muitas vezes está despreparada. Despreparada, como a doutora Fátima colocou. Mas, essa conscientização, essas medidas, por exemplo, estamos em junho, lilás, que são medidas de conscientização acerca de como identificar um crime de violência à pessoa idosa. Isso é muito importante, porque, às vezes, a gente não sabe como identificar, como proceder e quais canais, principalmente, denunciar. Exatamente. Doutora Fátima. É, concordo. O poder público, ele, muitas das vezes, ele é ausente. Nós temos que falar, não sei se... Ele deve ser provocado, né? É, e conscientização. Ele só, ele entra no processo quando provocado. Ou seja, quando a gente judicializa, né? Quando a gente judicializa, o poder público, ele tem que se apresentar. Mas não deveria ser assim, porque as políticas públicas, elas foram construídas justamente para atender os anseios da população. Mas, talvez, a gente não possa ir num caminho inverso. Por exemplo, o poder... Vocês falaram, a doutora Sandra falou que o poder público precisa ser provocado. Talvez, a população também não precise ter essa conscientização para falar. Por exemplo, vamos falar de mídia. Tivemos uma novela que falou sobre essa questão de violência contra idosos dentro da própria família. E teve uma repercussão muito grande. Até que ponto essa repercussão do povo influencia em possíveis medidas eficazes do poder público para aí, sim, dar mais continuidade? Como, por exemplo, mais projetos de lei, mais conscientização, mais campanhas. Como que vocês veem esse trâmite? Posso falar? Devem! A pesquisadora Potiara, da UNB, ela diz o seguinte. Toda vez que a sociedade clama por direitos, é hora de construir políticas públicas. Então, a política, ela vem, ela emerge da sociedade. Ela não é vertical. Ela não vem do poder para a sociedade. Ela vem da sociedade para o poder. E aí, a novela, como você citou, ela provocou a sanção da nossa lei de 10.741. Por quê? Porque a sociedade se viu chocada com as cenas da personagem, que era a neta, que não cuidava dos avós. Mas, daí, a sociedade clamou por uma mudança nesse aspecto de violência que foi ali retratado na novela. Surge, então, aí a sanção da nossa lei de 10.741. Então, a sociedade provoca o direito e o legislador atende os anseios da sociedade. Quais são os casos, como identificar os principais casos de violência contra a pessoa idosa, doutora Fátima? Ah, os principais casos que você vê, você tem que observar, inclusive, na parte da saúde, que, às vezes, o idoso, ele fica com umas marcas, ele fica tipo assim, arredio, né? E ele fica sem comer, ele fica, quando eu digo assim, que ele mora com a família, né? Muitas vezes ele vai se distanciando das pessoas, ele vai ficando com medo, né? O medo dele, inclusive, no meu condomínio, eu detectei um desse caso, né? E depois eu fui procurando a família, era a cuidadora, que não tinha que empurrar a ele, entendeu? Porque o idoso, ele é muito sensível, eu sou uma pessoa idosa, né? Então, a gente, o idoso precisa de amor, ele tem que ser tratado com carinho. E essa vida que nós estamos vivendo, né? Eu até entendo que os filhos, né? Que muitas das vezes, os próprios idosos, eles são, Sandra, o provedor, o provedor da família. Então, fica aquela agressão física, verbal, que quer o cartão do avô, que quer os presentes. Então, para mim, isso eu vejo muito na nossa comissão. Mas aí, por exemplo, a senhora está falando de, talvez, um oportunismo, que seja uma violência da parte familiar. Mas, se a gente está percebendo, eu digo a gente que está de fora, que seja um parente mais distante, como identificar e que a gente possa abordar? Por exemplo, a senhora citou alguns casos que pode ser que um vizinho, parente, olha, de repente eu identifiquei um abuso que pode ser, se tornar um caso de violência acerca da pessoa idosa. Como que deve ser esse procedimento? Porque é uma linha muito tênue, né? Se são pessoas da família, ah, não se meta. Sim. A avó é minha, o avô é meu. Como que a gente pode prevenir? Porque pelo que as senhoras estão falando, muitas vezes é a precaução. Então, no campo da saúde, nós temos a notificação compulsória. Então, se uma pessoa idosa, ela dá entrada no hospital de emergência com sinais de violência, principalmente violência física ou psicológica, o profissional de saúde que faz o primeiro atendimento, ele já identifica que existe algo errado. E ele, imediatamente, tem que fazer essa notificação, né? Porque é um protocolo do Ministério da Saúde. No aspecto percepção do quadro de violência, é comum a gente perceber e observar nos consultórios de atendimento que aquela pessoa idosa que sofre violência, ela está ligada ao seu algóis. Então, se o profissional de saúde, ele faz alguma pergunta diretamente a essa pessoa idosa, ela não responde, ela olha para o violador. É como se ela tivesse que ter autorização para falar. Exatamente. Nesse momento, é percebido que existe um quadro de violência. Então, aí a gente já está falando de outra questão importante. Temos que ter profissionais qualificados para essa identificação. Exatamente. É o que nós na SBGG lutamos. Pelo treinamento, pela capacitação dos profissionais na área da geriatria e gerontologia. E essa é a nossa meta para que a gente possa difundir essa qualidade no atendimento à pessoa idosa e reduzir os quadros de violência e violação de direitos. E quais são as maiores dificuldades no trajeto dessa meta? Pois é, não é muito simples. Nós somos uma sociedade civil organizada e nós vivemos de ofertar cursos, eventos e iniciativas para a sociedade no sentido de difundir não só a legislação em torno da proteção da pessoa idosa, mas também de boas práticas em saúde para que as pessoas idosas possam ter qualidade de vida, para que as famílias possam entender melhor os cuidados com a pessoa que envelhece, especialmente as pessoas que aí são acometidas pelas patologias do envelhecimento. Então, assim, é uma luta. É um caminho, né? É um caminho. Mas que hoje pode ser, a partir desse programa que nós estamos aqui participando, por exemplo, pode ser divulgado nos meios de comunicação, num programa com essa dimensão, para que a gente possa atingir, de fato, a população e trabalhar melhor, né? Nesse processo de envelhecimento que o Brasil já vem desenvolvendo já há mais de 30 anos, né? Vale ressaltar. O Brasil vai ser, em 2050, o sexto país mais velho do mundo, né? E em 2050, nós vamos virar a pirâmide etária. Nós teremos mais pessoas de 60 anos do que crianças de 7 a 14. Será que quem está nos assistindo sabia disso tudo? Exato. Eu sempre falo aqui no Toda Mulher que informação nunca é demais. Exato. Aí eu gostaria de trazer um dado. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto, né? Deixando claro que é um projeto de lei, escutou a população, atendeu as demandas mais urgentes, formulou e ainda vai tramitar, né? Exato. Para que, se talvez, seja aprovado, seja sancionado ou não. Mas é um projeto de lei que prevê o aumento das penas para crimes de abandono dos incapazes. E aí também eu acho que é um tema muito sensível. Porque a gente vê até que ponto é deixar um parente, um avô, um pai, numa casa de repouso. Eu acredito que ainda tenha muito preconceito acerca disso. Vocês concordam nessa questão de violência contra o idoso? Até que ponto deixar numa casa para repouso, num asilo que seja, é um abandono? Como fiscalizar isso? Olha, eu não diria que é um abandono. Por quê? Porque as instituições de longa permanência para idosos, na verdade, são modalidades previstas na LOAS, na nossa Lei Orgânica da Assistência Social. É uma das modalidades de atendimento à pessoa idosa. A gente tem algumas, tá? A gente tem o Centro Dia, a gente tem o Centro de Convivência, a gente tem Repúblicas e a gente tem a ILPI, que são as Instituições de Longa Permanência para Idosos. Que são espaços, hoje, fiscalizados pelo Ministério Público, fiscalizados pelos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa e que realmente vão garantir uma boa estada dessas pessoas idosas naquele espaço. Por quê? Esse espaço, ele é atualmente desenvolvido por equipe multiprofissional. E equipe essa, aqui no Rio, nós temos uma lei, a Lei 8.049, de 2018, que preconiza capacitação e gerontologia para essa equipe. Então, essa equipe já está preparada, ou ela deve estar preparada para atender as pessoas idosas residentes das instituições. Nós temos instituições que podem provocar algum tipo de violência? Temos. Mas são instituições que o Ministério Público vem atuando para que elas estejam aí atendendo as prerrogativas que o Ministério Público determina. Então, esse já vem sendo um avanço nessa condição de instituições que realmente possibilita, com pessoas com demência, que é o nosso desafio, nós temos hoje uma questão séria. A gente envelheceu. Ótimo. Estamos vivendo mais. Maravilha. Mas as doenças degenerativas estão acompanhando o processo. E aí, esses espaços, eles estão qualificados para atender pessoas com o avanço da demência. O que é para a família, às vezes, um alívio. Porque a família precisa trabalhar, precisa desenvolver suas atividades e precisa de um espaço onde aquela pessoa possa ficar e ela possa desenvolver suas atribuições. Mas, doutora Sandra, a senhora tocou num ponto crucial, que eu acho que precisa ser esclarecido. As doenças degenerativas estão chegando. Agora, como identificar que a família está realmente querendo o bem do idoso, procurando essas casas de repouso completamente respaldadas, de todo o cuidado, ou não? Ou realmente eles estão praticando um crime de abandono, de maus tratos? E, tipo, como se o idoso, a partir do momento que tem ou desenvolve uma doença degenerativa, é descartado? Como identificar? Porque eu acho que esse é o foco da gente identificar esses números. Quando surge, infelizmente, essa atitude da família de abandono, negligência, nós temos aqui no Brasil o Disque 100. O Disque 100 é um telefone denúncia. E hoje, eu posso garantir para você, porque eu recebo ligações do Disque 100 na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu desenvolvo o meu trabalho no Núcleo de Envelhecimento Humano, recebo ligações que muitas das vezes vêm do vizinho, vêm do balconista da farmácia, vêm do porteiro do prédio. De quem está observando. De quem está observando, de quem está acompanhando o dia a dia dessa pessoa idosa. Então, esse canal de denúncia, hoje no Brasil, é um canal importante, né? E que vai, de fato, dar uma contribuição para que a gente possa monitorar esse quadro de violência e abandono da pessoa idosa. Então, nós temos... E aí, ainda por cima, a doutora Fátima vai concordar, eu sei, nós temos a legislação, o Estatuto da Pessoa Idosa, que vai aí punir qualquer atitude, né? No meio familiar, infelizmente, porque as pesquisas, como você apontou no início do programa, elas estão voltadas à violência intrafamiliar, na sua grande maioria. Sim. Então, a gente vai... A lei, na verdade, né? Nós estamos trabalhando com a operação da lei, doutora Fátima, e eu também, como ativista e membro de conselho de direitos, para que a lei realmente se faça em realidade. Ou seja, puna, como você disse, um projeto de lei, ou abandono a negligência às pessoas que envelhecem. Então, eu gostaria de perguntar para a doutora Fátima, mas pegando o gancho da doutora Sandra, por exemplo, vamos mais para dados, né? Porque contra dados não existe argumentos, né? Eles não mentem. Entre os abusos mais comuns, né? De violência contra o idoso, estamos com a negligência, né? Que é 17,51%. A exposição a riscos à saúde, 14,58%. Tortura psíquica, 12,88%. Maus tratos, 12,2%. E violência patrimonial, 5,72%. Então, a gente identifica que tem diversos tipos de violência acerca da pessoa idosa. Mas os números... Negligência, doutora Fátima. A negligência, a gente pode encaixar nessa questão de, ah, surgiu alguma demência, já está ficando mais sensível, já está repetindo... Ah, não, deixa para algum instituto, alguma organização médica cuidar, sem nenhum crivo, como a doutora Sandra falou. Isso seria uma negligência? Eu entendo que sim. E falando em direitos, em saúde, para mim, o mais importante é o direito à vida. E para você ter uma vida, né? Uma vida saudável, nós temos que ter direitos à saúde. Então, para mim, eu entendo que a negligência do abandono do idoso, da pessoa idosa, é uma das coisas que mais, assim, é o meu entendimento como pessoa, não como presidente da comissão da seccional Rio de Janeiro da pessoa idosa. O abandono, o descaso dele, que começa com a saúde, porque se você não tem aquele olhar atento da pessoa idosa, as pessoas próximas a eles, os filhos, a nova juventude, os netos. Então, eu acho que negligenciar é o olhar em relação à pessoa idosa. São vários pontos que a senhora colocou agora e a gente já está chegando ao final do primeiro bloco, mas eu já queria deixar algo para a gente falar no segundo. Por exemplo, estamos na TV Alerje, numa programação legislativa, no programa Toda Mulher, eu converso, tenho a honra de receber duas grandes doutoras, especialistas, acerca do tema que a gente está falando e, anteriormente, eu citei outro dado. 60% das vítimas, de acordo com a pesquisa, são mulheres. mulheres. Então, eu gostaria que, no segundo bloco, a gente começasse por destrinchar, porque eu acho que a gente tem que fazer essas análises para, posteriormente, a gente procurar soluções. Tá? O Toda Mulher vai para aquela pequena pausa, por isso, não sai daí. É rapidinho. O aumento de casos de violência contra idosos. Esse é o tema do Toda Mulher de hoje. Estamos de volta com o programa Toda Mulher, discutindo a violência contra idosos. Lembre-se, violência contra idosos é crime. Não se cale, denuncie. E voltando ao que a gente estava falando no primeiro bloco, 60% das pessoas vítimas, dos idosos vítimas, são mulheres. Na opinião, aí fica uma pergunta livre. Na opinião de vocês, doutora Sandra, doutora Fátima, aqui a gente acomete esse dado. Existe um estudo, seja no estatuto, seja na legislação, que 60%, mais da metade, 10% a mais. Olha, estatisticamente, nós mulheres somos maioria no país. Começamos por aí. Também vivemos mais do que os homens, em média, 8 anos mais. Por diversas questões, né? Nós temos várias atribuições, né? Mãe, mulher, dona de casa, trabalhadora. Isso já foi tema aqui no programa Toda Mulher. Exatamente, vai por aí afora, né? E em todo o mundo, não é? Vale ressaltar, as mulheres, elas sofrem realmente violência. São os segmentos sociais que mais sofrem violência no mundo. Mulheres, crianças e idosos, e pessoas com deficiência. Por isso, das políticas protetivas para esses segmentos. No caso da política do envelhecimento, a gente tem as chamadas políticas transversais. Por quê? Porque hoje, aqui no Brasil, nós temos as políticas de defesa e direitos das mulheres. Temos que definir, né? Na verdade, que o Brasil, assim como outros países, predomina, né? O machismo, o patriarcado, né? Isso, a gente, historicamente, voltando ao passado, a construção histórica do Brasil, o patriarcado, né? Onde as mulheres só conseguiram votar nos anos 30, né? Nós estamos em 2024, então, isso é pouco tempo. Então, há toda uma construção e luta pelos direitos da mulher. E é claro que isso é atravessado pela violência. Portanto, essa estatística, ela recai para as mulheres, né? Até porque nós vivemos mais, vamos atravessar um processo de envelhecimento maior que o dos homens e seremos vítimas, espero que não, estamos lutando para que não, mas hoje a gente tem um quadro como esse que você citou aí nas estatísticas, infelizmente, triste, de violência contra a mulher. Nós estamos falando de um caminho, né? Um caminho longo a ser percorrido. Construção de direitos é um caminho. De enfrentamento. É um caminho longo. É longo, mas é como se fosse uma escadinha. Possível. Vamos um degrau de cada vez. Exatamente. Doutora Fátima, quais os direitos atualmente mais violados dos idosos? Os direitos mais violados dos idosos, eu entendo que é a exclusão dele de toda a sociedade. Falando sobre o que nós estávamos falando sobre os direitos das mulheres, a lei, ela não é clara quando nós falamos, as pessoas idosas não têm as medidas protetivas. As mulheres têm a medida protetiva. As mulheres idosas não têm imediatamente a medida protetiva. Isso fica aí, nós estamos na TV Alerj, para os nossos legisladores. Isso é um ponto interessantíssimo para a gente contuar. Então, a mulher idosa, ela não tem medida protetiva? Não, ela não tem medida protetiva. Que eu conheça, não, inclusive, eu estava fazendo, estou fazendo um estudo, e até conversei muito com o delegado num bate-papo informal, que nós fizemos uma pauta, e ele levantou também isso. Nós não temos a... E aqui também, com relação aos direitos das mulheres idosas, tem muitas demandas, tem muita publicidade, mas, se vocês observarem, não se fala da mulher idosa, a mulher em geral. E com esses dados que você está apresentando e que a gente tem conhecimento, nós poderíamos, né, fazer um projeto que leve sobre a violência e as medidas protetivas contra as mulheres idosas. O que é importante... Nós temos a lei Maria da Penha. A lei Maria da Penha. A lei Maria da Penha, ela propõe medidas protetivas, então, no caso, se tratando de uma mulher, além do estatuto da pessoa idosa, ainda, a gente tem a lei Maria da Penha. Mas a lei Maria da Penha, ela é, ela também se amplia na questão da pessoa... dependendo do caso, é somado o estatuto da pessoa idosa e a lei Maria da Penha. Mas vocês acham que talvez isso não falte uma lacuna para que seja aprimorado, digamos assim, para a pessoa violência ou não? Eu acho que a PEC que está em andamento no Congresso, está tramitando, ela é, nesse aspecto, ela é mais eficaz. Entendi. Porque o que a gente precisa é realmente forçar a punição, né? Para que as pessoas que cometam violência possam pagar pelos seus crimes. Mas aí, aí surgiu uma dúvida minha que talvez seja a de quem está nos assistindo também. A lei Maria da Penha, ela, ela, ela pune, ela culpabiliza a pessoa agressora de violência contra a mulher. Só que aqui no estatuto na pesquisa do idoso, a gente vê negligência. Por exemplo, negligência não é violência, mas é uma agressão. Mas entra no estatuto. Entra no estatuto. É importante a gente deixar claro, porque quem está nos assistindo, que conhece alguém, que muitas vezes não sabe para onde, aonde denunciar, aonde pesquisar, então é importante deixar bastante claro. Doutora Sandra... No artigo 92, no aprente, crimes em espécie. E agora, pergunta livre também. Quais as lacunas que vocês veem que mais deixam esses números, esses dados alarmantes aumentarem? Porque é muito sério. 494 casos por dia. O tempo que a gente está aqui no programa, quantos idosos já podem ter sofrido? Exatamente. No momento que a gente está nesse programa, muitos idosos estão sofrendo violência. e acho que a doutora Fátima também deve concordar que depois da pandemia surgiu um processo em nossa sociedade que a gente classificou como etarismo, ou seja, o preconceito e o nojo contra a pessoa idosa. Infelizmente. Esse já foi tema, você que assiste o programa Toda Mulher, já foi tema aqui desse programa e é algo muito sério que tem que ser debatido, tem que ser conscientizado. Sofremos muito. Eu sofro, porque eu ainda divulgo, eu sofro muito o etarismo, tanto dos colegas mais jovens, como também funcionários do judiciário. O etarismo, ele está assim, enraizado, você que que tramita nas repartições, a Sandra está advogando, eu entendo isso como etarismo. Sim, é isso mesmo. Eu falei, é de fogo, militando, o etarismo está enraizado na cultura. Aí eu vou provocar mais um pouquinho vocês. O etarismo, será que ele está enraizado mais nas mulheres do que nos homens? Eu também. Sim. É de novo a questão da categoria mulher, que sofreu todo tipo de violência e preconceito. O homem pode namorar uma mais nova. Uma sociedade machista, a nossa sociedade é machista. A nossa sociedade é muito machista. Predomina exatamente o aspecto machista. É uma estrutura. É uma estrutura. Agora ainda voltando, porque eu já vi, já vou deixar vocês convidadas para voltarem mais e mais vezes, porque esse tema tem que ser desmembrado, cada vez mais divulgado, porque violência é crime. Qualquer tipo de violência é crime. Contra idoso, a gente já percebeu que tem vários segmentos, que muitas vezes a gente nem tem consciência disso. Negligência. Será que as pessoas sabem que negligência é um crime? Então, outra pergunta, doutora Fátima, como proceder? Por exemplo, minha irmã maltrata a minha avó. Eu observo, mas não tomo nenhuma atitude. Eu vou ser penalizada também? Por negligência? Ou por não denunciar o crime? Caso isso chegue em alguma instância? Isso depende muito dos órgãos que vão apreciar. né? Então, é uma longa estrada, porque no direito você tem que ter a prova. Aí, quem vai analisar? Será que a irmã não tem briga com a outra? É uma discussão de que é um longo caminho, como a doutora falou. Então, e tem aquelas coisas, será que não está por briga de herança? Será que tem algum problema com a irmã? Você tem que buscar. E quando é esses casos, uma coisa assim, eu acho que nós hoje, fundamental, são as câmeras. Dentro de casa, os idosos que ficam, a tecnologia hoje é a maior, assim, prova que não tem como o julgador ele vai questionar que começam nos si's. Se isso, se é isso mesmo, doutora. É a prova. E nós temos que trabalhar com a prova. E a prova é fundamental. E, como a senhora falou, idoso, nos dados, os mais afetados são de 70 a 74 anos. Porém, podem ter, devem ter, infelizmente, agressões por pessoas mais jovens. Como que o idoso também, porque o idoso, muitas vezes, ele está lúcido, ele está na ativa, mas ele sofre aquela agressão. E ele, para denunciar, como que é esse acolhimento para o idoso? Olha, é minha prima, é minha tia, é minha sobrinha, é minha neta, mas está acontecendo, tem esse acolhimento para o próprio idoso fazer a denúncia? Ministério Público, né? Eu tenho o Ministério Público, mas, na verdade, tem uma lacuna na lei, tá? Que lacuna é essa? Na política das mulheres, as mulheres que sofrem violência e que denunciam, elas vão para um abrigo e lá serão atendidas por uma equipe multiprofissional. Isso está na política das mulheres. Na política da pessoa idosa, nós não temos. Não temos. Então, mesmo que essa pessoa idosa denuncie, ela vai continuar vivendo ali naquele espaço com o seu violador, até que o Ministério Público tome a decisão correta da punição. Mesmo ele fazendo a denúncia? Mesmo. Por quê? Porque não existe um espaço de proteção e acolhimento a essa pessoa idosa. Então, é uma lacuna da lei, tá? E que a gente tem que trabalhar. Porque, como na política das mulheres existe esse espaço de acolhimento e proteção, são as casas, né? Na política da pessoa idosa, nós não temos. Então, essa é uma discussão que tem que ser tratada. É, porque a gente tá falando aqui, muitas vezes, de um terceiro ir denunciar. Mas e se o próprio idoso é idoso na idade, né? Na idade. Mas ainda tá com as condições físicas e mentais completamente perfeitas. Por que que ele não, ele indo denunciar, será que ele vai ser bem acolhido? É isso? Exato. Primeiro, não existe, né? Segundo, você denunciar o próprio filho. Existe essa descrícula ou neto, tá? É difícil, você tem que ser trabalhada por uma equipe multiprofissional a ter realmente esse empoderamento, né? Da denúncia, entendendo que a legislação é que tá protegendo você, Entendi. Então, essa é uma dificuldade, tá? Que nós temos. Uma outra questão que eu acho primordial nesse processo da política em relação à defesa da pessoa idosa é a mediação de conflito, espaços onde a mediação de conflito, mediadores, possam atuar na família. Porque, como a doutora Fátima colocou, você também brilhantemente colocou, um irmão, uma irmã denuncia, mas quem cuida da pessoa idosa, às vezes, é uma pessoa que tem a curatela, então ela cuida, mas ela não tá cuidando, então aquela irmã denuncia. Ela vai ser punida? Não, porque ela não tem o poder da curatela, mas ela está aí chocada, né, com as atitudes que essa outra irmã tem para com essa mãe. Entendi. nasce a questão dos conflitos e a mediação, ela é uma possibilidade de intervenção extremamente eficaz para esse quadro. Nós estamos já nos encaminhando para o final do programa, mas eu gostaria que vocês falassem para quem está nos assistindo, mesmo para quem ainda não tem uma pessoa idosa na família, mas que se interessou por esse tema, os dados não mentem, quais os canais, os principais canais? As senhoras, brilhantemente, citaram o estatuto, onde denunciar, quais os canais vocês indicariam para quem está nos assistindo, até mesmo para ter mais conhecimento, porque informação nunca é demais, onde procurar? São o estatuto na internet, asterisco 100, quais os canais que vocês falariam? Bom, Ministério Público, o telefone 127, que é o telefone de denúncia do Ministério Público, ouvidoria, o Disque 100, nacional, Disque 180, que é o telefone de denúncia contra a violência às mulheres, e no Rio de Janeiro a Secretaria Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável do Estado vai lançar brevemente o seu Ligue Idoso. Então, aqui para o Rio de Janeiro nós teremos a possibilidade do Rio de Janeiro de um telefone e contato para que denunciamos aí esses casos de maus tratos e violência e no aspecto do Rio de Janeiro, ou seja, a Secretaria conduzindo para a rede do Estado do Rio de Janeiro. Isso é muito interessante. No meio da nossa conversa a gente pegou os 60% infelizmente de vítimas femininas e aí a gente falou da questão do machismo, do feminicídio e aí eu gostaria de pontuar principalmente para vocês que estão nos assistindo e vocês, as senhoras que ainda não conhecem, aqui na LERJ em março foi fundada a Sala Lilás. O que é a Sala Lilás? é uma Sala de acolhimento, de recebimento para as mulheres vítimas de qualquer tipo de violência doméstica e como a senhora falou nos lugares de repouso, nas casas que precisa de uma equipe multidisciplinar que esteja completamente capacitada para receber vítimas a gente sabe que vai estar completamente fragilizada. Aqui na LERJ nós temos essa casa que essa sala me perdoe que já atendeu mais de 350 mulheres vítimas de violência. E é importante também deixar aqui registrado que aqui na LERJ nós temos a comissão do idoso. Sim. Que é importante porque tem várias audiências que escutam como nós bem estamos falando. Agradeço mais uma vez todos os esclarecimentos, tudo que conversamos agora e o telefone para você que está pega o papelzinho se lembrou de alguém comissão do idoso aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro então você pode entrar em contato fazer a sua denúncia tirar seu esclarecimento porque pelo que eu percebo ainda muitas lacunas de conhecimento né doutora Fátima por gentileza. E também eu queria deixar registrado a nossa comissão da pessoa idosa lá da ordem dos advogados nós trabalhamos em conjunto com outras comissões direitos humanos crianças e recebemos demandas também a doutora Sandra falou em conciliação de conflito nós fazemos lá também o canal é o site da ordem acessar a comissão especial de atendimento a pessoa idosa manda o e-mail com telefone com um breve relato que a comissão também atua muito não tem nenhum valor pecuniário nós damos toda a assistência os canais são abertos os canais indicando em conjunto com o Ministério Público com a delegacia da pessoa idosa com as delegacias dos bairros também né nós estamos a comissão tem vinte 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 e poucos membros tem inclusive membros colaboradores defensor assistentes sociais tem médicos e tem os advogados né que cada um na sua especialidade porque também falando em equipe multidisciplinar quando a gente vai fazer uma denúncia nunca é fácil denunciar nunca é fácil então ter também esse suporte de um psicólogo esse suporte emocional acredito que seja muito muito valioso né a gente ainda tem junho lilás o que significa junho lilás pra quem está nos assistindo pois é 15 de junho é um dia instituído pela ONU né como dia de conscientização mundial de combate à violência contra a pessoa idosa então assim a gente vem crescendo esse processo de luta desse dia 15 de junho e eu acredito que a cada ano realmente a gente vai conscientizar muito mais a população a proteger a garantir direitos e dignidade e respeito à pessoa idosa então um dia pra nós trabalhamos nessa perspectiva né de proteção aos direitos da pessoa idosa um dia muito especial e um dia que a gente tem que difundir eu até parabenizo acho que a TV Alerj cada ano né deve fazer um evento que faça esse debate pra que a gente realmente elimine esses quadros de violência é porque quando a gente fala de conscientização eu acredito que sejam ações que tragam a população a gente tá falando de pessoa idosa mas só que ah não eu não conheço eu não mas é uma conscientização vocês acreditam que o poder público ele ainda precisa melhorar e como melhoraria essas lacunas que talvez existam essas conscientizações pra que a gente não tenha esses índices altíssimos de violência contra a pessoa idosa pois é é um compromisso efetivo do poder público né implementar a lei tá compromisso né implementar a nossa lei maior aqui né nesse momento que é a lei de garantia de direitos fundamentais estatuto da pessoa idosa é o compromisso do poder público com a população que envelhece no Brasil né com toda doutora Fátima com toda essa expertise da senhora com todo esse tempo de carreira quais os casos ou qual o caso que você traria pra gente né dessa questão de violência contra a pessoa idosa ou extirpação do direito que seja por negligência seja por violência física ou patrimonial que muitas vezes a gente nem acredita que possa existir eu gosto de deixar bem claro que quando a gente fala violência contra o idoso é bateu no idoso é deixou ele trancar mas existe eu acho que existe muita coisa além então se a senhora puder partilhar com a gente existe sim mas eu eu assim eu posso falar o caso nós já atuamos a comissão em alguns casos que estão inclusive na mídia mas nós estamos pelo sigilo profissional então nós não podemos assim falar diretamente do caso não mas pode pelo menos exemplificar talvez sem citar claro eu entendo o compromisso de ética de sigilo mas para quem está nos assistindo para engajar cada vez mais e entrar nessa conscientização de não basta de violência a pessoa idosa é o caso do acesso dos idosos em banco isso eu vejo sempre e eu fico muito atenta eu moro num bairro do Rio o Flamengo altamente também muitos casos de idosos e os idosos teve um caso que eu atuei com determinada instituição que foi pedido auxílio e realmente quando eu me apresentei à instituição e não é isso tem que chamar a família deve estar com algum problema e a idosa firme de 82 anos não eu não estou eu estive aqui eu falei com o senhor o senhor mandou eu me dirigir ao caixa eletrônico e esse dinheiro veio para minha conta e não está na minha conta induziram fazer um depósito um um empréstimo que ela não precisava que era uma idosa de um poder aquisitivo classe média isso não é uma violência mas isso é tira o direito do idoso isso é importante pontuar muito vários eu inclusive isso é violência patrimonial eu inclusive eu estou na segunda gestão e esse ano nós vamos ter as eleições da ordem e eu estou escrevendo um livro sobre os as duas os dois que eu fiquei que eu atuei e foi um 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 tema que eu levei um susto quando eu fui convidada eu estava eu estava falando com a produtora lá fora porque a minha área não era essa foi quando eu tive o imenso prazer de conhecê-la então eu foi um desafio para mim minha mãe ainda era viva minha mãe me ajudou muito porque eu falava mãe será que eu vou conseguir vai conseguir eu comecei a estudar buscar até para eu me preparar para mim a eu não gosto de usar esse termo velhice né o meu envelhecimento experiência a minha experiência e eu me apaixonei eu me apaixonei porque eu me enquadro eu eu quando houve a pandemia eu ficava assim né eu resido sozinha eu não casei por opção eu sou uma mulher que eu vivo na minha solitude e a minha mãe que era viva na região serrana do rio com as minhas irmãs ela que ficava ligando para mim me dando força que eu chorava que eu falava que a gente não sabia o que estava acontecendo né e isso é muito importante partilhar o conhecimento então eu não sabia o que estava acontecendo né por mais assim meu Deus eu vou morrer sozinha aqui eu vou ficar sozinha aqui e e que e eu me a minha mãe me dava força você e ela falava assim comigo para ela me fortalecer como que era o nome da sua mãe? Edith Edith doutora Fátima ó já fica o convite para quando a senhora finalizar o livro vir conversar aqui com a gente não eu estou escrevendo e ela tem muito assunto tem muito assunto muito assunto e ela falava comigo assim foi o que me fortaleceu que teve um uma uma advogada que escreveu um livro e fala isso menciona que ela ficava você fica firme aí porque você não é filha do medo precisamos de mulheres fortes de pessoas fortes precisamos de informação de conscientização infelizmente tudo que abondura pouco o Toda Mulher está chegando ao final mais uma vez eu gostaria de reinterar o agradecimento da TV Alerj e o Marieta principalmente pela disponibilidade pelos sorrisos e por todos esses esclarecimentos então bem objetivamente as suas considerações finais doutora Sandra quero agradecer mais uma vez o convite obrigado dizer que a nossa luta é e será sempre em defesa dos direitos da pessoa idosa e mais da participação social da pessoa idosa em nossa sociedade que seja inclusiva com dignidade para que a gente realmente mostre ao mundo que sabemos cuidar de idosos aqui no Brasil é isso mais uma vez muito obrigada obrigada doutora Fátima as considerações finais da senhora por gentileza agradecer imensamente a vocês ao convite e que nós não 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 desistimos né quero passar para você oh muito obrigado atualizado 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 isso é importante e que nós aí que vocês sempre tragam esse tema isso é muito importante nós precisamos muito de divulgação da do estatuto conhecimento da conscientização do conhecimento que não é não é não é difícil você você conversa é numa reunião de condomínio os direitos da acessibilidade a gente faz o momento não é verdade a gente faz não precisamos eu digo quem engajar na pauta você pode tocar a pauta é numa conversa no metrô é num bate-papo não tem hora né não tem hora então doutora Fátima e doutora Sandra mais uma vez muito obrigada toda mulher e a TV Alerj está sempre de portas abertas porque eu sempre falo que informação não quer demais ficamos por aqui agradeço a você que nos acompanhou até agora hoje conversamos sobre violência contra idosos cada denúncia é um passo rumo à dignidade e respeito para nossos idosos seja a voz dos que não podem mais gritar para rever o programa basta acessar o site alerj.rj.gov.br deixe seu comentário curta e compartilhe afinal informação nunca é demais acompanhe toda nossa programação através de nossas redes sociais até o próximo toda mulher eu espero você até lá e até o próximo A CIDADE NO BRASIL